NELELELA É NELELA 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 O que ha zu? Cantando E o que canto é esse? É o décimo Winkidin? Eu não entendo, não é? Ai, sim? Timo Winkidin, Timo Winkidoo I love Tichattoo Timo Winkidin, Timo Winkidoo I love you I love you, Andagoni I love you at the noon I love you at the evening I love you at the noon I love you, Andagoni Timo Winkidin, Timo Winkidoo I love Tichattoo Timo Winkidin, Timo Winkidoo Timo Winkidoo Timo Winkidoo